Nessa avenida um samba popular Cada parália e equipe do café da cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais Num tempo ágina e feliz da nossa história Passagem desportada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subentraída Em tenebrosas transações Seus filhos erram os céus pelos continentes Levavam pedras feito penitentes E medo estranhas catedrais E um dia final Tinha o direito a uma alegria Tinha fugaz Em ofegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Palmas pra lá dos barões famintos O bloco dos napoleões pertintos Meus filhos, meus filhos, meus filhos e meus filhos Meu Deus, vem olhar Vem ver de pé uma cidade a cantar A evolução da liberdade Até o dia trairá Ai, que vida boleirei Ai, que vida boola O estandarte do Sanagói o geral Vai passar Ai, que vida booleirei Ai, que vida boola O estandarte do Sanagói o geral Vai passar Vai passar Vai passar Dessa avenida do Sanagói Cada moradeira é difícil Onde a velha se dá Dessa noite vai Se arrepiar Ah, vou lembrar Que aqui passaram As mãos de mortais Que aqui sangraram Pelos nossos pés Que aqui salvaram Nosso sãs Se extrai Não temos Página infeliz A nossa história Passagem de honra Na memória Nas nossas novas gerações E a nossa pátria Mãe Tão distraída Sem perceber Que ela é subtraída Em denebrosas transações Seus filhos Levavam cegos pelos continentes Levavam pedras feitos Perimentes E medo estranhas Carpetrais E um dia final E um dia final Com alegria Com alegria Com gás Um morfegante Epidemia Que se chamava Carnaval 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 Almas Brana Dos varões Famintos O bloco Dos tabulemões Retintos Meus 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 A cantar A evolução Da liberdade Até o dia Clarear Ai que vida Boa Lerê Ai que vida Boa Lá O estandarte Sanatório Geral Vai passar Ai que vida Boa Lerê Ai que vida Boa Lá O estandarte Sanatório Geral Vai passar Tá passando Passa todo dia Na nossa frente Mas a gente quer A gente quer A gente quer Coisa de